E hoje o som é da cantora Mila Dalmolin. Boa tarde, Mila. Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Renata. A gente está muito feliz de estar participando aqui com vocês. Apresente o seu companheiro. Esse é o nosso famoso Beto, produtor, gaiteiro, violeiro, né? É o produtor mais top que tem em Chapecó. Ele cuida do meu show e está me acompanhando hoje também. Olha aí, que dupla bacana, então. Então, Mila, conta um pouquinho como foi que você começou na música. Então, a minha carreira vai para mais de 22 anos, mais ou menos. Meu Deus! Já nasceu cantando, então. Praticamente. Tem a cara de 22? Como é que? Contando da época de festivais, né? Eu cantava muito festivais aqui de Chapecó. Canta Chapecó na época. Então, faz uns anos aí que eu estou na carreira, né? E sertanejo eu comecei em 2008, 2007, mais ou menos. E nesses 22 anos, então, você teve essa virada aí, né? Para o sertanejo, mas antes cantava o quê? Foi baile, foi formatura, foi casamento, foi barzinho, foi tudo que você imaginar. Velório, praticamente, né? Meu Deus! Tudo! Um bom cantor tem que cantar em todos os lugares, né? Foi um pouco em todos os lugares, assim. Graças a Deus, o sertanejo é uma música mais comercial, então teve uma boa aceitação e eu também me encontrei no sertanejo há muitos anos aí. Que bacana! Então canta pra gente, Mila, por favor. Vamos lá? Vamos essa que a gente estava testando agora? Vamos ver se vai ficar boa? Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Pra Renata, que tá toda de cigana hoje Eu confesso que na hora duvidei Confesso tantas vezes que eu acreditei Mas já era certo Era pra acontecer Foi só você Chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei E vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu sorriso E a sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Que linda Muito bonita E a gente continua com a Mila Ela tá aqui conosco E vai continuar conversando um pouco Cantando um pouco, né Mila? E você tava falando que tem 22 anos de carreira Mas eu não tô acreditando Que você tá com a cara de 22 Ai que bom, né? Então os remédios estão fazendo efeito Estão fazendo efeito Então nesses 22 anos Você deve colecionar Em momentos marcantes Será que poderia contar um pra gente? Olha, tem momentos muito engraçados, né? Bem engraçados E tem uns mais marcantes, assim Que é de tocar Onde a gente sempre quis tocar Então assim Eu como Aqui do Oeste Meu sonho era tocar na Uds Tocar na Shed Toquei em todas essas casas Que são as mais renomadas do Brasil Então eu toquei na região inteira No meu estado Eu sou muito feliz E concretizada por todo esse caminho Teve um show que me marcou muito Que foi até em Guatambu Aqui pertinho Que muitas Tinha fila de crianças Pra abraçar Pra dar abraço E beijar E tirar foto Fiquei muito feliz Com o carinho Então eu acho que foi um dos que mais marcou Sem ser De brincadeira Pra dar risada mesmo Isso a gente vai esquecer E que bacana, né? Realizar todos esses sonhos Que você disse que tinha Hoje eu sou muito realizada Eu tenho meu pequeno de um ano e três meses Então a gente pensou que ia parar Com a carreira Mas não consegui ficar longe da música Voltei com tudo E graças a Deus Você está tendo uma boa aceitação Mesmo depois da gestação Que mulher sofre, né? Aham Mulher sofre Mas é prazeroso, no fim Sim Vamos cantar mais um pouco? Vamos Você é uma boa nordestina Sim Gosta de um piseiro, né? Mais ou menos Gosto Eu gosto de um rock Gosto Eu gosto de um rock Vamos cantar a Maria Fernandes Que está bem alta agora Aham Bora sim Eu lembro quando me deixou Eu sofri por você O coração estava sofrendo E não parava de dormir Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E dizendo que vai mudar E amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você E amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Cuidou E muito melhor que você E muito melhor que você E muito melhor que você Você tá cantando aí do pessoal Mas eu sei que tem música autoral também, né? Tem As autorais Acho que o Beto nem vai saber, né? Nós estamos com um projeto novo agora A gente vai fazer um DVD Então estamos começando O Felipe tá organizando tudo Acredito que até final do ano a gente grave Aí quando tiver mais Então você vai voltar aqui Eu tenho algumas músicas Mas são músicas mais antigas também Então o meu último projeto foi Antes da pandemia Que a gente gravou o clipe Que foi três regravações lindas também Que é o Mila na varanda Mas agora vem o clipe pra... E onde é que as pessoas Podem acessar pra assistir o clipe? Pode me procurar no Instagram É arroba Mila Cantora Com dois L's e dois A's Vai lá que você fica a par da agenda E de todos os meus trabalhos também Ah, eu ia te pedir Dar a agenda agora, inclusive Como é que tá o fim de semana Os próximos dias Então, esse final de semana Eu tô de folga Ah, tem que fazer Cuidado pequeno, né? Cuidado meu pequeno Descansar um pouquinho Uma semana que vem Já tem show No Piga Brasa Tenho mais alguns shows marcados Beer Tem que ir armazém também Tem fora de Chapecó O pessoal pode acompanhar direto ali Todas as datas certinho Ótimo E qual o telefone de contato Para as pessoas? Bom, é o do Felipe, né? É 499-9959-4118 Fala com o Felipe Que é meu empresário A gente já deixou aí na tela Pra facilitar Ai, que bom Então vamos cantar mais um pouco, Mila? Vamos, vamos sim Vamos cantar o modão? Pode ser Vamos de... Cheiro de... Xampu E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nulo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de xampu Mas esses minutos Parecem de mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Me junto também Com você no chuveiro Em casa sabe E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de xampu Amor com cheiro de xampu E esse amor molhado E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de xampu